Música E tá, vai lá no par, eu sou tudo que você, desde que é louvão, pra me contratar, e tá, vai lá no par, eu te não mandei, sou velho e você, eu sou mulher e eu, vai lá no par, e tá, e tá, e tá. E tá, 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 e Tchau. Tchau.